MENTERO SAM, TCHALON, TCHALON GELU MUZAL ATEMELA KESTRA VOTATO NANSH, PAKTU MELAKA TEMUTATO ZILINGU MAQUISTRANA ATENO VAVDO SANO CHIGAM AKIMUKA BUVGARO DICAM, MORDI NO BESTO DICAM NANAMA USPECHOLIŠTO NANEMANGIAS, NO GELU PA KELIBAJAN PUSHLUN NA SHALI, TI BINU TI AKI STRANA BAPA, VA TI DE AKARI HALAMA MESAR DELINO NA SHLUM NARANDILUM AMA O DICAM, MAGIA SAPUCHOSO SKEBRASTA NENO VAKARI, MORRE BECHOTE ME AKARI OUSAM NA SHAFDUNA NELAHAMI LES TOMBE BOLETETE LARA BOŠEROTELE CHETE KERA PROBLEMI AKATE MA TOVA OSE TUVA KERETA DESKE AHI CHAI DA PASI NO PASNO PEPPER SHENKE Uuu, DIKSAR KERELA CHUNGAR PU PU YAKIN DARMALIMA Iii, CHAI BARIGO PASNO SEXIAMA BAROTOVE LAKORO GAMLO SULOJNE NOJA NA SHTI SWATINAVA AŠTE PUNCHAVNE SOSKE DARALA JANEA SOMALA VAKESO I CHAI CO DISCO GOYA YEC CHAI NASHTI TI DALAVA SOSKE HODATOTE Uuu, AVA MALASI KAVLA MANGI KAZI DAVLA MEN HAČJA KAYA HAČJA JIGI RAKATE EJ MI PEN KODAR MI TI PEN DOBRO MA KESI RIA ROMANE MA 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 MANGI LA TE KEROTUJA LAFIM LAFIM LAFNOO KODAR MI RA MA 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 MALASI Já quem dar malema E... Chai bari vo'pas no Seq se ama paroto ve la corro gamlo Uuuuuh Dixar kela Čungar Puh pu Já quem dar malema E... Chai bari vo'pas no Seq se ama paroto ve la corro gamlo Zavaj que lma geto bedin alla Ama la di can't push la una naç t'ya stand gyan More shai sine Ama da faqo rebin gyan Papsori ne no vish e bistrela Ama naç t'i ker gama tova mazemi E ama lá, já che se ançar, maksame Ama na halove, aí já é sexy, zakoni Shun lê be fantasia, isi lê ki godi Uuuu, dixar kerela Chungar, pu pu, ya quem dar malema Iiii, chai bari do pasno Sexi ama paroto ve la coro gamlo Uuuu, dixar kerela Chungar, pu pu, ya quem dar malema Iiii, chai bari do pasno Sexi ama paroto ve la coro gamlo Uuuu, dixar kerela Chungar, pu, pu, ya quem dar malema Iiii, chai bari do pasno Sexi ama paroto ve la coro gamlo Elsa, shalom